Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Apelos da Vida Muitas vezes, perguntas de alma inquieta. O que fazer na Terra, atualmente marcada, de certo modo, por perigosas aventuras humanas, de permeio com o progresso vertiginoso das ciências? No contexto das lutas e provações do cotidiano, é justo que se saiba que somente a consciência tranquila é capaz de sustentar a criatura na construção do bem. Por isso mesmo, a paciência e o trabalho representam a fórmula ideal para garantir a jornada do homem para adiante no espaço e no tempo. Não nos será lícito esquecer que incompreensões de grupos, tribulações inesperadas do dia a dia, conflitos de classes, desvinculações de entes amados, manifestações de violência, dores coletivas, calamidades da natureza, crises de todas as modalidades, problemas de relacionamento e de serviço, alterações nas líderes sociais, obstáculos e desafios do mundo, inclinando-nos a desequilíbrio e desânimo, são apelos a que caminhemos nas sendas o dever cumprido no setor de ação que nos foi confiado. Com a paciência e com o trabalho, superarás todos os empecilhos que se te apresentem à vida, porque estarás, em qualquer parte, vestindo a couraça da fé em Deus, cujas leis continuam, em todos os lugares, sempre justas e imperecíveis. Texto extraído do livro Hora Certa, psicografia de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.